Boa tarde, senhores! Agora nós estamos aqui em frente ao Palácio do Reichstag. O Palácio do Reichstag é o famoso parlamento alemão. Deem uma olhada nesta construção esplendorosa, né? Vejam o Palácio do Reichstag. Ele é um prédio no qual o Parlamento Federal da Alemanha exerce as suas funções. Ou seja, as funções parlamentares da Alemanha são exercidas dentro deste prédio. Mas foi sempre assim? Será que foi sempre assim? Vamos dar um mergulho nessa história e vamos descobrir se o parlamento alemão, o Reichstag, sempre funcionou dessa forma. Bem, primeiramente vamos localizá-lo geograficamente. Ele encontra-se em Berlim, no distrito de Mitter, bairro Mitter, distrito de Mitter. E ele teve a sua construção terminada em 1894. Em 1884, o Kaiser Guilherme I assentou a primeira pedra fundamental. Mas, apenas dez anos, como nós falamos anteriormente, em 1894, foi concluída esta obra. A composição de sua cúpula... Em aço e vidro, era considerada uma técnica avançada para a época. Ou seja, em 1894, era vanguardista. Era uma vanguarda. Essa técnica de fazer uma cúpula em aço e vidro foi uma raridade para o momento. Com o fim da Primeira Guerra e, por conseguinte, a renúncia do Imperador Frederico III... O último imperador, no caso, no ano de 1918, a República foi proclamada da Sacada do Reichstag, em 9 de novembro de 1918. Ou seja, devido às consequências da Primeira Guerra Mundial, cuja participação da Alemanha mais tarde fora considerada decisiva e negativa para que houvesse a guerra e prejudicial às outras nações, através do Tratado de Versalhes, Este imperador, Frederico III, renunciou ao posto em 1918, na data citada, 9 de novembro de 1918. Entre os anos de 1919 e 1933, o Reichstag foi a sede do Parlamento da República de Weimar. Mas o que foi a República de Weimar? A República de Weimar é uma designação histórica para a república que teve como sistema de governo uma democracia semi-presidencial. Um mês após a nomeação de Adolf Hitler, ao cargo de chanceler da Alemanha, o prédio ardeu em chamas. Ou seja, houve um incêndio de proporções gigantescas aqui no Reichstag, no ano de 1933, precisamente a partir das 21 horas e 14 minutos da data de 27 de fevereiro de 1933. Tal incêndio fora causado por Marinos van der Lube, um ativista antifascista que já havia causado outros tantos incêndios em Berlim. Pelo incêndio do Reichstag, Marinos foi condenado e executado. O mais curioso de tudo isto é que ele teve a sua pena reduzida postumamente em 1967 e teve o perdão completo em 2018. Imaginem, o cara já estava morto há vários anos, o cara já estava morto há 33 anos, pois ele fora executado em 1934 e teve reduzida a sua pena. Posteriormente, em 2018, ou seja, 75 anos, correto? Após a sua morte, ele recebeu o perdão. Imaginem a seguinte situação. Em 1950, o Brasil perdeu a Copa do Mundo para o Uruguai no Maracanã, correto? Barbosa fora acusado de ter falhado no gol de Didier. Imagine se, hoje em dia, fosse descoberto que o gol de Didier foi irregular, que Barbosa não teve culpa e o Brasil sairia campeão. De que isto adiantaria para aqueles jogadores que perderam a Copa, e principalmente para o Barbosa, que durante anos fora culpado, segundo as pessoas, da derrota brasileira. Voltando. Com o incêndio, Hitler não perdeu a oportunidade de tirar proveito desta situação. E convenceu o presidente Paul von Hindenburg a assinar um decreto. Sabe que decreto era este? Era um decreto que suspendia a maioria dos direitos humanos garantidos pela Constituição de 1919. Que oportunidade, não é? E na sequência destes acontecimentos, os nazistas conseguiram a adoção da Lei dos Plenos Poderes. Para isto, recorreram a subornos e ameaças aos demais partidos. Com isto, Hitler recebeu poderes do Reichstag para governar por decreto e suspender liberdades civis. Nos 12 anos do terceiro Reichstag, ironicamente, o Reichstag não foi usado para reuniões parlamentares, dando lugar ao edifício Krolopa. Antiga Casa de Ópera, em virtude dos danos do incêndio. Ou seja, como o Reichstag passou por aquele incêndio anteriormente citado, ele passou por um período de reconstrução ou tentativas até de demolição, ideias de demolição, por isto, o Parlamento ficou por 12 anos alijado de reunir-se neste que fora construído com esta finalidade. Sofreu danos também em ataques aéreos durante a Segunda Guerra Mundial. Tendo sido um dos principais alvos do exército soviético e de seus ataques em 1945, na conhecida Batalha de Berlim. Com a Alemanha Ocidental adotando o Bonn como capital, o prédio deixou de ser utilizado, chegando a ser, como foi falado anteriormente, cogitada a sua demolição. Mas, através de Paul Baumgarten, provavelmente um parente distante do nosso amigo Klaus Baumgarten, o grandão do bolão, o prédio passou pelo processo de reconstrução entre 1961 e 1964. Pertencendo ao lado ocidental das Alemanhas, ele estava localizado na fronteira com a Alemanha Oriental e próximo ao Muro de Berlim. No Reichstag, foi realizada a cerimônia oficial de reunificação, em 1990. Ou seja, após a queda do Muro de Berlim, a reunificação das Alemanhas, a comemoração, a cerimônia oficial, fora realizada no Reichstag. A sua reinauguração oficialmente ocorreu em 1999, como sede de parlamento. Ou seja, voltou a ser a sede de parlamento, foi reinaugurado e a transferência do governo de Bonn para Berlim. A capital das Alemanhas passou a ser unicamente Berlim, uma vez que ambas estavam reunidas, reunificadas. Alô, galera! Mais um vídeo para o nosso canal, desta vez com um visual mais de verão. Uma vez que o sol deu uma trégua hoje, apareceu, e aquele tempo frio, creio que esteja indo embora. Acho que agora o verão chegou, o veranzão acho que agora chegou. Então este, como foi falado, é o Palácio do Reichstag. Uma pronúncia muito difícil, mas vamos chamá-lo popularmente de Palácio do Parlamento Alemão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês acompanhem os conteúdos que estão sendo lançados no canal. Podem ativar o sininho, tem um sininho ali ao lado de onde está escrito inscrever-se. Vocês podem ativar esse sininho para que todas as vezes que um vídeo novo for baixado, vocês sejam avisados para que vocês possam curtir, visualizar, compartilhar, enfim, tirar algum proveito, se é que há algo de proveitoso para tirar deste vídeo. Conto com vocês, muito obrigado mais uma vez por todo o apoio, por toda a força que vocês estão dando para este canal. Que nós possamos juntos ir descobrindo a história de alguns lugares que temos ouvido falar através de televisões e jornais e por outras pessoas que estiveram lá. Um forte abraço, continuem comigo.